RCP Notícias São 13 horas em Cabo Verde Ouvintes, muito boa tarde. Vamos dar início ao nosso Jornal Estar aqui na sua Rádio Cabo Verde. A Comissão Nacional de Eleições e Alta Autoridade para Imigração firmaram esta manhã um protocolo que irá possibilitar as bases para a realização de ações conjuntas de sensibilização e informação destinadas aos imigrantes em Cabo Verde. Uma cerimónia a que assistiu a Graça de Silva. O presente protocolo tem por objetivo estabelecer as bases de cooperação entre a Comissão Nacional de Eleições e a Alta Autoridade para Imigração para a realização de ações conjuntas de sensibilização e informação destinadas aos imigrantes em Cabo Verde, conforme avança a presidente da CNE, Maria do Rosário Gonçalves. Acreditamos firmemente que esta parceria vai fazer uma diferença e impactar positivamente a democracia a Cabo Verdeana e, sobretudo, portanto, a governação local, porque os estrangeiros residentes, recenseados e que participam também vão ter oportunidade de participar mais diretamente e dar o seu contributo efetivo para que a sua comunidade, o seu município, portanto, desenvolva. Feito este compromisso verbal, hoje reafirmamos por escrito este compromisso de trabalhar em conjunto, partilhar conhecimentos, partilhar recursos e alcançar resultados conjuntos significativos. Desenvolver e disponibilizar materiais informativos sobre o processo eleitoral são alguns dos deveres que a CNE constitui, conforme avança a Maria do Rosário Gonçalves. Melhorar a literacia eleitoral cabo-verdiana por parte dos cidadãos estrangeiros que vêm para Cabo Verde. Queremos que eles tenham a oportunidade de conhecer melhor o processo, como é que funciona o processo e como é que eles podem, portanto, potencializar esse direito legal que lhes é conferido. Por conseguinte, naturalmente, aumentar o número de inscrição de cidadãos estrangeiros no recenseamento eleitoral como condição para poderem votar. Naturalmente, estando recenseados, vamos unir esforços para que dirijam-se em massa às urnas no próximo dia 1 de dezembro. A presidente da Alta Autoridade para a Imigração, Carmen Barros, por sua vez, aponta a regularização extraordinária dos imigrantes como um dos aspectos relevantes deste protocolo. O processo de regularização extraordinária que foi desenvolvido em 2022, isto porque a participação política, como alguns direitos que o país prevê, exige a permanência regular. Falamos da integração num sentido social e sociológico, para além desta dimensão jurídica que é da permanência regular. O acesso à nacionalidade e a participação política são entendidos muitas vezes no domínio da integração social como topo. O meu terceiro ponto, que é o próprio mandato da Alta Autoridade para a Imigração, que no essencial visa a facilitação do acesso dos imigrantes aos serviços e aos seus direitos. As partes comprometem-se a elaborar um plano de ação detalhado, que incluirá atividades, cronogramas e responsabilidades específicas para a implementação das ações de sensibilização e informação dos imigrantes nos diferentes pontos do país. A Ilha do Maio conta, a partir de agora, com uma nova Casa da Juventude, um espaço que servirá para os jovens engajarem os seus empreendimentos, criações, descobertas, partilhas e aspirações sociais e culturais. Todo o trabalho ficou orçado em cerca de 9 mil contos e foi financiado pela União Europeia, como nos dá conta o José Carlos Varela. A nova Casa da Juventude está localizada na Avenida Milker Cabral, parte traseira do edifício que alberga o centro em 176 Sete Luas. Este local oferece uma variedade de espaços de serviços versáteis e incentivando os jovens a se engajarem para os seus empreendimentos, criações, descobertas, partilhas e aspirações sociais e culturais. A construção da nova Casa da Juventude faz parte de uma estratégia do programa Maio 2025, um projeto da União Europeia em parceria com a Câmara Municipal do Maio, Instituto Marquês de Valeflores, Associação de Mérdola Portugal e a Fundação Maio Biodiversidade que visa o desenvolvimento sustentável integrado da ilha. A cerimónia de inauguração foi co-presidida pelo Edil Miguel Rosa e pela Embaixadora da União Europeia, Carla Grijó. Esta Casa da Juventude é um projeto financiado no âmbito do programa Maio 2025, que é um programa que está associado às obras de renovação do Porto do Maio. Para além da renovação do Porto, houve um conjunto de medidas complementares que foram aprovadas na altura, tendo em vista o desenvolvimento económico social da Ilha do Maio e este é um exemplo. E como é que acha que esta infraestrutura pode ajudar no processo de desenvolvimento do Maio? Sabemos que a Ilha do Maio é uma ilha particularmente jovem, mais de metade da população do Maio tem menos de 35 anos e o que pretendemos é oferecer à Juventude do Maio um espaço onde possam vir organizar as suas próprias atividades. E para o Altar Camaiense, esta casa vai ser um espaço multifuncional, proporcionando à camada jovem oportunidades de troca de experiências e de muito conhecimento. Vai ser um espaço simbólico a partir e através do qual nós possamos projetar a nossa juventude a nível nacional e a nível também internacional. É um espaço em que não se deve ficar confinados, não é? Não devemos ficar confinados ao espaço, mas a partir deste espaço podemos também aproveitar a nossa avenida, as nossas ruas ou as ruas da nossa cidade, das nossas vilas e povoados para termos relações de sociabilidades, para reforçarmos esta coesão social aqui na ilha, também para partilharmos a experiência e das aprendizagens aqui na ilha. Aí no quadro do programa de inauguração houve momentos de descontração com a realização de atividades culturais. E na Ilha do Fogo, a Câmara de São Filipe inaugurou arruamentos em quatro bairros da cidade. Foi um investimento de cerca de 10 mil contos que melhorou o aspecto visual e leva à qualidade de vida dos moradores e, acima de tudo, resolve os problemas recorrentes de invasão de água das chuvas nas moradias. Anabela Varela. A Câmara Municipal de São Filipe na Ilha do Fogo inaugurou e entregou arruamentos em quatro bairros da cidade, nomeadamente a cidade de São Filipe, Lém de Cima, Fonte Aleixo e Chaguate Baixo, num investimento de cerca de 10 mil contos. Além de melhorar o aspecto visual, as obras têm como objetivo elevar a qualidade de vida dos moradores e solucionar problemas recorrentes de invasão de águas pluviais nas moradias com trabalhos de drenagem. Os residentes que aguardavam por essas intervenções há décadas expressaram satisfação com a conclusão dos trabalhos, destacando a importância das novas vias para o bem-estar da própria comunidade. Maria Eugênia Mané de Prenta e Carlos Tavares. A Câmara Municipal de São Filipe, sempre, sempre, não está passando mal no tempo de chuva, mas os anos já é uma passada mais suave. Esse trabalho ali, melhor a zona, a zona ali, uma luz, que toda a região, a minha mentalidade de cidade, fica bonito. Os anos, pelo menos na chuva, que vem os anos, nós temos que sentir problemas. E nem algo de coisa, mas fica a cama naquele vale, ele está bem, nem algo de coisa, não. Intervenções que Nuias Silva, presidente da Câmara, São Filipe, considera importantes e impactantes. É intervenções que te mostram, mas não se cumprem com o São Filipe, não se cumprem as nossas promessas com o São Filipe, promessa de modernizar a nossa cidade, mas intervenções que têm impacto na vida de pessoas, na melhoria de condições de saneamento de meio, na melhoria de condições de vida de que as comunidades, e que te levantam a autoestima de próprio que as beneficiárias, essa cinta, desenvolvimento de Tiganais, diretamente. Daqui a 15 dias, começam os trabalhos de arruamentos em toda a zona de Chaguato, com cortes de estrada, e nos bairros de Montinho, achada São Filipe e Cutelo de Açúcar. Para o próximo ano, a aposta vai continuar sendo na asfaltagem. Nós, terminando, obviamente, no início do próximo ano e no primeiro trimestre, que é as 12 grandes obras, pavilhão e estado 5 de julho, ele está libertando o cash flow financeiro de Câmara, para, no bem avança, para a segunda fase de grandes asfaltagens de São Filipe, que é que as zonas mais em expansão, zonas de Achar a São Filipe, zonas de Chaguato e outros, mas a ideia é passar diretamente para a asfaltagem das principais vias. Claro que ramais secundários, não estou continuando a fazer calcetamentos artísticos, mas que as ramais principais, de que as principais zonas de expansão, o objetivo é bem fazer subbase de Tuvenã e passar asfaltagem diretamente. Declarações do Presidente da Câmara de São Filipe durante a inauguração e entrega de vários arruamentos na cidade de São Filipe. O aumento do número de casos de dengue nos vários municípios mobiliza a Cruz Vermelha de Cabo Verde, enviar ações de combate ao mosquito transmissor e ao enfrentamento do vírus em todo o território nacional. Com base nesta lógica, esta Organização Humanitária organiza uma formação e intercâmbio entre os voluntários de São Domingos, Santa Catarina, Praia, Santa Cruz e São Lourenço dos Árgãos. O objetivo, segundo o Presidente da Cruz Vermelha, é a troca de experiências e de partilha de conhecimentos, tendo como base fundamental a definição de uma agenda concertada e eficaz entre os voluntários de diferentes estruturas no combate à dengue, assim como reforçar as ações para reduzir os impactos da mudança climática. Domingos Sanches. Grava, grava, grava. Um pequeno problema aqui no registro magnético do nosso colega Domingos Sanches. Vamos para outro tema. O Salão Nobre dos Passos do Conselho no Saal acolheu ontem a tradicional Sessão Solene comemorativa do Dia do Município e de Santa Padroeira, Nossa Senhora das Dorres, que decorre anualmente no município com 89 anos de história, cultura e progresso. A Sessão Solene deste ano contou com a presença da Ministra de Estado e da Coesão Territorial em representação do Governo. Vitor Sousa. Logo após a abertura e os votos de boas-vindas pelo Presidente da Assembleia Municipal, Nuno Lopes, o deputado municipal do Grupo Sal, Rivelino Reis, começou por saudar os 89 anos da existência do município, sem deixar de lançar um apelo à consciência social e de ser algumas críticas às prioridades de governação da idilidade. Provisar e cuidar significa que, juntamente com arruamentos, esteja o saneamento básico. com atenção à ligação à rede de esgotos, que em 2024, segundo números avulsos, poderá não ter atingido ainda os 15% de ligação às casas no município. E um sistema de lixo que ainda se assenta nos contentores, não se conseguindo implementar um sistema eficiente de recolhe. priorizar e cuidar da Vila da Palmeira, priorizar e cuidar da Vila de Pedra de Lume, priorizar e cuidar da Cidade dos Espargos, priorizar e cuidar da Cidade de Santa Maria. José Paixão, deputado e líder da bancada municipal do PICV, aproveitou para tecer algumas críticas ao desempenho da idilidade, nomeadamente no que toca à gestão do ambiente, falta de espaços verdes e abandono de infraestruturas municipais, entre outros. No setor do ambiente, continuamos a ter uma ilha sem espaços verdes, apesar da enorme quantidade de água reciclada e disponível, mas que não é aproveitada. Preocupa-nos de sobremaneiro o facto das nossas cidades, Santa Maria, Espargos, Palmeira e Pedra de Lume, encontram-se abarrotadas de lixo, com uma recolha deficiente, nomeadamente por falta de meios suficientes e adequados. O lixo recolhido não tem tratamento algum, é objeto de vazamento num espaço a céu aberto, em morrinho de carvão, onde depois é simplesmente queimado, emitindo fumes, cheios de agradáveis, substâncias tóxicas, em contramão com as recomendações nacionais e internacionais relativas às alterações climáticas. Luísa Fortes, líder da bancada parlamentar do MPD, reforça as opções de governação da idilidade, baseada em eixos pré-definidos. No termo do nosso mandato, poderia destacar alguns eixos da nossa governação. Seria exaustivo o enumerar as várias realizações, mas vou destacar algumas. A requalificação urbana em todas as localidades, a extensão de rede de educação, desde o pré-escolar até ao ensino superior, construção de centro de colimento infanto-juvenil, programa de empreendedorismo jovem, a requalificação e construção de equipamentos esportivos com o objetivo de massificar as diversas modalidades esportivas na ilha, a promoção da cultura na ilha, apoio à construção de milhares de jovens com terreno e projetos de construção, programas de cesta básicas aos mais vulneráveis, construção de lar de idosos, implementação de balcão único, etc. Júlio Lopes, presidente da Câmara Municipal do SAU, reafirma a convicção das prioridades estabelecidas e assumidas com os munícipes desde as eleições. A prioridade da Câmara Municipal foi sempre de, primeiro, transformar esta ilha. Não é aceitável que alguém tenha uma casa sem água, sem luz e sem um pavimento ou um espaço verde à sua volta. O resultado está à vista. Praticamente todas as ruas das cidades do SAU estão requalificadas, pavimentadas e com o seu espaço verde, incluindo pedra de lume que estava fora de marcação, está dentro da marcação. Outra grande prioridade desta Câmara Municipal do SAU foi sempre a infância. Investir na família, investir nas crianças e nos jovens adolescentes é prioridade desta Câmara Municipal do SAU. Nós quase que triplicamos o orçamento para apoiar os jovens no SAU que queiram estudar. Nenhum jovem no SAU que quer estudar não pode dizer que não estuda porque não pode pagar uma propina. O Presidente da Assembleia Municipal, Nuno Lopes, falou da necessidade de potencializar os ativos da ilha e estimular a economia. Por seu lado, Janine Lelis, Ministra do Estado dos Assuntos Parlamentares da Defesa Nacional e da Inclusão Territorial, em representação do Governo, destacou os investimentos decisivos na ilha do SAU com impactos significativos e que podem ser comprovados através das estatísticas. Juntamos-nos com as Câmaras Municipais para produzir sinergias para o desenvolvimento das ilhas. Investimos em todas as ilhas e em todos os conselhos. Investimos na construção de estradas e no desencrevemento de localidades, na requalificação urbana e ambiental, na reabilitação de casas, no restauro do patrimônio histórico e religioso. Investimos no aumento do acesso à energia, à água e ao saneamento. Investimos na proteção e inclusão social, na educação, na saúde, na qualificação profissional e empreendedorismo, no desporto, na agricultura, nas pescas e no turismo. Estes investimentos têm tido impacto na maioria da qualidade de vida das pessoas, na redução da pobreza e na dinamização das economias locais, como atestam as estatísticas oficiais nestes domínios. A Sessão Solene contou com a presença dos eleitos municipais, ex-presidentes da Câmara Municipal do Sal, autoridades religiosas como o Bispo de Mindelo do Ilho de Fortes e vários convidados, incluindo presidentes de outros municípios portugueses, com acordos de exminação com a Câmara Municipal do Sal. Esta Câmara prestou homenagem ao município da Tábua, com uma sessão de reconhecimento pela excelência das relações de exminação entre os dois municípios. O ato aconteceu à margem da Sessão Solene, comemorativa do município do Sal, onde o presidente da Câmara da Tábua, Ricardo Cruz, foi um dos convidados. De novo, Vitor Sousa. A Câmara Municipal do Sal tem um histórico de exminação, nomeadamente com municípios portugueses, alguns com vários anos, como a Câmara de Lourinhã e Porto Santo. Entretanto, a exminação com o município de Tábua vem dando frutos a vários níveis. O presidente da Câmara, Júlio Lopes, enaltece a tradição e o histórico de exminação na Ilha do Sal. Uma coisa boa que nós encontramos nesta Câmara é uma tradição que vem destas câmaras anteriores, desde a Câmara do Maurício, a Câmara do Basílio, é essa grande veia para exminações e para cortes com câmaras de outros países. Nós continuamos o trabalho que vocês iniciaram de reforçar as exminações com outras câmaras e também criar novas exminações. A excelência das relações entre o município português de Tábua e a Câmara do Sal tem dado frutos a vários níveis, tanto na área presarial como através da Escola Eptoliva, onde se encontrou a estudar neste momento 34 jovens da Ilha do Sal, já no segundo ano, e outros 30 estão a caminho de Portugal para este ano letivo. Temos mais de 30 jovens a estudarem em Eptoliva, na Escola de Eptoliva, em Tábua e Oliveira do Hospital. Por isso, é com prazer que da parte da Câmara Municipal e também da Assembleia Municipal, nós homenageamos o presidente Ricardo, homenageando o município de Tábua e a população deste Conselho. O presidente da Câmara Municipal de Tábua, Ricardo Cruz, apresenta novas linhas de cooperação a nível da sustentabilidade. Ontem pude e estive presente também, na presença do Sr. Ministro, que aqui está do Turismo, na assinatura daquilo foi um compromisso com todas as entidades, mais de 40, que se disponibilizam também a responder de forma efetiva para uma questão da sustentabilidade ambiental. Pois bem, este debate também, e esta questão que estamos a formalizar, também é um item que permite também contribuir para esses hidratos de um vosso. Mas a Associação e a Cabeirão e o município de Tábua estão também disponíveis para que o Sr. Presidente, assim o entender, possa ainda alargar os investimentos nesta mesma matéria, mas também disponibilizar aquilo que é o know-how, o conhecimento para poder, em conjunto, ajudar a criar um plano também de sustentabilidade, e também naquilo que é a questão da valorização destes resíduos. A sessão de reconhecimento ao município de Tábua teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal, logo a seguir à sessão solene comemorativa do município, onde o presidente da Câmara de Tábua, Ricardo Cruz, foi um dos convidados. Quando virar na Ilha do Sal, o artista Gil Vicente fez vibrar. Na manhã de hoje, o areal lotado da Praia de Santa Maria, no Festival de Santa Maria, com um show lembra-tempo em que fez o público mostrar ao artista que ainda recorda os seus sucessos. Valemar Lumeira. A 32ª edição do Festival da Praia de Santa Maria arrancou com a tradicional banda municipal, e imediatamente a seguir, o coletivo de hip-hop, composto por promissores jovens, Salenças Mirilobo, artista da casa e um dos homenageados desta edição, brindou o público que esteve muito próximo do palco, com melodias marcantes, como por exemplo, Bela, música que muito se identifica com o cantor. O areal começou a aquecer por volta das 13h30 da madrugada, com a atuação da Gioji Ibanda. Ao longo de toda a sua atuação, os seus fãs vibraram e com ele cantaram com euforia e emoção. Seguiu Sérgio Semedo, artista rei no seu estilo, que mais uma vez recordou os seus êxitos que levaram ao rubro os Salenças e todos aqueles que vieram de outras ilhas. Muito bonito, Pamoni e Simão Fleira, Durancabinha e Estera, Ben Soares, Santa Maria. Então, tem nome bonito, tem local bonito, foi maravilhoso mesmo, é isso. E o público reage, princípio ao fim, com muita euforia. Sim, graças a Deus, graças a Deus. E ainda esquece de que as músicas, de lembra tempo, e mesmo assim, que as mais jovens cantam também, devem ser seus pais também, de mostrar as músicas, que as músicas catamorem, graças a Deus, é bonito, é um abração. O projeto, o projeto, o projeto, o que você pensa na próxima semana? Tem tchau surpresa para frente ainda, e breve, breve também sai coisas novas, mas tem umas colaborações que é bonito, alguém vem hoje, também significa tchau para Cabo Verde, breve nós estamos hoje. E tem gravado, mas tchau mata jovem, ultimamente. Sim, é importante também de passar aquela experiência para esse, mas também de sentir que as energias também, passam aquela energia de juventude também, então aquela colaboração é sempre bonito, é bonito, mas deve fazer de vez em quando, coisa com os jovens também. Que sucesso! Muito obrigado! Obrigada! Sucesso sempre! Se você vai vir em direto, se lhe o Manojo... Do estrangeiro chegou o angolano Matias de Amásio, que com os temas românticos conquistou o coração dos presentes. Já amanhecer e com chave de ouro, ferro e gaita, fechou o primeiro dia do Festival da Praia da Santa Maria. Recordar que hoje vamos ter o Coletivo do Sal, Mário Marta e Cremir da Medina, depois Marisa do Rosário, Luís Extreme, Irina Barros, Dynamo, Plutónio, Apolo G e Sesfai, também acompanhados da Doretta, e a finalizar, Alvarossi. Portanto, este é o cartaz para o dia de hoje. Portanto, Esteval, que terminou esta manhã com um artista, terminou a plenar, primeiro dia, terminou hoje de manhã com o artista Gil Cimento, com o show Lembra Tempo. Vamos tomar a notícia da abocada. O aumento do número de casos de dengue nos vários municípios mobiliza a Cruz Vermelha de Cabo Verde a evitar ações de combate ao mosquito transmissor e ao enfrentamento do vírus em todo o território nacional. Com base nesta lógica, esta organização humanitária organiza uma formação de intercâmbio entre os voluntários de São Domingos, Santa Catarina, Praia Santa Cruz e São Lourenço dos Órgãos. O objetivo, segundo o presidente da Cruz Vermelha, é a troca de experiências e de partilha de conhecimentos, tendo como base fundamental a definição de uma agenda consertada e eficaz entre os voluntários de diferentes estruturas no combate à dengue, assim como reforçar as ações para reduzir os impactos da mudança climática, de novo agora com o Domingos Santos com a peça atualizada. A Cruz Vermelha promove ações de conscientização sobre a dengue, entre outras preocupações de interesse nacional. E, neste sentido, reúne em São Lourenço dos Órgãos o corpo de voluntários de várias estruturas para evitar a proliferação da doença. O objetivo é criar condições para que os voluntários discutem entre si os grandes problemas que afetam as comunidades, as respostas que queremos dar e construir sinergias, por um lado. Por outro lado, também aproveitar, portanto, a presença dos militares, dos voluntários e desenvolver um plano de formação e capacitação dos membros em áreas sensíveis, como o suporte básico de vida, o transporte de doentes, o movimento internacional da Cruz Vermelha, os direitos humanos e, em particular, como fazer face, portanto, à situação presente no qual se registra a presença do vírus do dengue e as implicações a nível da vida, da saúde das pessoas, mas também a nível da comunidade. Alindo Carvalho aponta a participação da Cruz Vermelha nas ações de combate à doença como um dos eixos importantes dos programas de combate à dengue. Os nossos conselhos locais estão a trabalhar juntamente com as autoridades. Neste momento estamos a trabalhar com a Federação Internacional ao nível desse plano operacional de resposta e de apoio às autoridades e creio que muito em breve vamos iniciar, portanto, vamos anunciar, portanto, a entrada em funcionamento, portanto, as áreas que informam o trefes, que é o mecanismo que temos de resposta à situação de emergência. O presidente da Cruz Vermelha da Praia, Celestino Afonso, congratula-se com esta formação e avança que a estrutura local tem estado a definir estratégias de combate à dengue e não só. É claro que uma das questões também que constitui a nossa preocupação e de ouvir qualquer melhor estratégia também ou reforça a estratégia para não poder, portanto, fazer face, naquilo também corresponde o papel da Cruz Vermelha no combate tanto às doenças que nos servem, nesse momento, até lastra, sobretudo na cidade da Praia. Então, é um momento de partilha, sim, de formação também, tendo em conta diversos outros temas que não pode bem discutir ali, mas também nunca pode deixar de lado coisas que, nesse momento, também se toca a comunidade, sendo nós, portanto, um de questões que contribui para diminuir o sofrimento tanto de populações, de comunidades, então é que a purifica de fora essa temática e ser abordada durante os momentos de formação. Carlos Fernandes da Cruz Vermelha dos órgãos, por sua vez, reforça. Nós tudo não fazemos a nossa parte, principalmente, nós juventude, se não engaja, não sai porta a porta, não sensibiliza pessoas, mas é que essa é fácil, mas se nós tudo não põe o mó, não tem certeza, mas não está heredita daquela doença ali. Cruz Vermelha reúne o Corpo de Voluntários de vários municípios na Escola Básica de João Teves em São Lourenço dos Órgãos para abordar os vários temas de interesse nacional deste Dengue, assim como problemática de mudanças climáticas. E quando são neste momento 13 horas mais 28 minutos, chegamos ao fim do nosso Jornal da Tarde de hoje, nós voltamos às 17 com nove informações, até lá votos de, aliás, nós voltamos às 19 com novas informações, até lá votos de muito boa tarde e boa sintonia com a Rádio de Cabo Verde. Boa tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV. O rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. A CIDADE NO BRASIL